quebra negada aqui é o beiro eu tô ligado o pessoal da aratu tá fazendo filme meu eu tô convidando aí vocês pelo pedido do pessoal da aratu pra curtir a página da aratu pra ir lá compartilhar a aratu principalmente o meu vídeo é o melhor mas pode curtir os outros também tem uns vídeos massa lá tá ligado eu já mandei lá umas 120 fotos 120 imagem aí minha pessoal fazer merchandising marketing um monte de coisa de ver o meu tudo tá tudo lá já encaminhado então galera vamos curtir aí que dia 30 tá estreando o meu filme o filme de beiro agora eu tô indo porque eu tenho aqui minha namorada lá tá me chamando vou para casa dela falou galera falei eu aí quebra E aí